Olá, queridos irmãos e irmãs! O Senhor Jesus Cristo manda o apóstolo João enviar cartas às sete igrejas de Apocalipse, e essas cartas são endereçadas aos sete anjos dessas igrejas. Quem são esses anjos? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog seboçandoideias.com, e hoje nós vamos analisar as três interpretações que são mais aceitas, mais debatidas a respeito de quem são esses anjos. E você vai se surpreender, são informações muito interessantes desse livro apaixonante que é Apocalipse. Então vamos até a minha lousa de explicações aprender mais desse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte. Nas sete cartas enviadas às sete igrejas do Apocalipse, observamos que essas cartas eram sempre entregues a um anjo dessas igrejas. Alguns dizem que esse anjo seria o pastor de cada uma delas, e outros que seria um anjo de Deus que cuidava de cada uma dessas igrejas. Como posso entender esse texto? Olha que pergunta interessante desse livro maravilhoso que é Apocalipse. E você, meu irmão, minha irmã que me assiste agora, também tem essa oportunidade. Deixe a sua pergunta, deixe a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo, e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. E desde já eu tenho pedido a você, deixe o seu curtir, o seu joinha, você não imagina como isso ajuda o nosso trabalho, que nós fazemos aqui gratuitamente para abençoar os irmãos. Deixe o seu like então agora, no nome de Jesus. Vamos então, o texto na tela, Apocalipse 2, versículo 1, diz o seguinte. Então, observe o texto em destaque, anjo da igreja em Éfeso. Quem seria esse anjo? Nós temos pelo menos três interpretações que nós vamos avaliar hoje e entender. Alguns dizem que são anjos mesmo, seres celestiais. Outros que são pastores. E temos ainda uma terceira interpretação que você vai conhecer hoje, que é uma outra pessoa. Não é nem anjo, ser celestial e nem pastor. E ao final desse estudo, eu vou dar a minha opinião, falando para você o que eu acho que mais cabe dentro do contexto aqui de Apocalipse. Mas, como nós começamos todos os estudos, entendimento de contexto é muito importante aqui. Como você viu no versículo, fala de estrelas, de candeiros, de ouro. Então, a gente precisa entender um pouquinho dessa figura em Apocalipse. E isso é muito importante. Então, é nesse momento que eu peço a você. Você já está inscrito aqui no canal? Dá uma verificada aí. O YouTube está tirando a inscrição de muitas pessoas. E a gente tem postado os vídeos. E os irmãos têm perguntado. Parou de postar, presbítero? Não. O YouTube não está te notificando. Então, se inscreva agora, para que você possa, todos os dias, às 15 horas, segunda a sexta, receber estudos novos que postamos aqui no nosso canal. Vamos, então, trabalhar um pouquinho do contexto. O apóstolo João, apóstolo Jesus Cristo, ele recebe essa revelação lá na ilha de Pátimos, conforme está em Apocalipse 1, 9. Essa primeira parte da revelação diz respeito às sete igrejas ali da Ásia. E Jesus, ele diz a João o seguinte, observe bem Apocalipse 1, de 11 a 13. O que vês, escreve em livro e manda, preste bem atenção, às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei, me diz João, para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e singido. A altura do peito, com uma cinta de ouro. Linda, né? Nós não vamos trabalhar todas as figuras hoje, mas olha só que interessante. Esse filho do homem, visto por João, era Jesus Cristo. E além de estar em meio a sete candeeiros, diz o texto que ele tinha sete estrelas na sua mão direita, conforme está Apocalipse 1, 16. Essa visão nos traz, então, Jesus andando no meio desses sete candeeiros e com essas sete estrelas na sua mão direita. Logo em seguida, no texto, o próprio Senhor explica para João quais são ou qual é a significação desses simbolismos. Observe bem o texto de Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são quem? Os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Apocalipse 1, 20. Queridos, isso significa que Jesus está no meio da sua igreja e tem os sete anjos citados debaixo de seu domínio e a autoridade, que é justamente a questão de estar na sua mão direita. As sete igrejas, nós sabemos bem quais deram. O texto menciona Éfes, Lismirna, Pérgamo, Tiatira, Sartes, Filadélfia e Laodiceia. Mas quem são os sete anjos dessas sete igrejas? Como eu disse a você, temos pelo menos três interpretações a respeito de quem eram esses anjos dessas igrejas. E essas interpretações têm pontos fortes e fracos que eu vou te ajudar a entender a partir de agora. Vamos lá, então. Primeiro, os anjos seriam os pastores dessa igreja? Queridos, mas antes de te explicar essa primeira interpretação, quero falar uma novidade para você. Acabou de sair do forno agora o nosso curso que eu preparei com muito carinho, Apocalipse versículo por versículo. Olha só, eu vou explicar o livro de Apocalipse inteiro todos os 404 versículos, cada frase, cada palavra em videoaulas. Quer saber mais sobre esse curso? Primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Ali tem uma página com todas as informações. Você vai estudar comigo em videoaulas e vai tirar dúvidas lá no zap, diretamente com o professor. Nesse curso eu expliquei todas as figuras detalhadamente. Olha, está maravilhoso para quem quer aprender a desmistificar esse livro, que para muita gente tem medo dele. Olha, está muito legal mesmo. Estou muito orgulhoso, no bom sentido, desse curso que nós preparamos. Mas vamos então a nossas avaliações. Seriam os pastores das igrejas? Olha só. Essa seria a interpretação que é a mais natural, já que as cartas são endereçadas a esses anjos. Observe então o texto que nós já lemos, só o comecinho, ao anjo da igreja em Éfeso. Então, esse anjo da igreja, ele está onde? Em Éfeso. Então, é muito importante a gente entender que essa interpretação, ela é bem possível de ser o pastor da igreja. No entanto, temos aqui alguns pontos que complicam um pouco essa interpretação. Em nenhum lugar do Novo Testamento, os líderes da igreja, ou seja, os pastores, são chamados de anjos. E a palavra grega ângelos nunca é aplicada aos servos de Cristo. Ela é aplicada aos seres celestiais. Também pesa contra essa interpretação o fato desse anjo não ser repreendido de uma forma direta junto com a igreja, onde foram encontrados os problemas, já que nós sabemos que o pastor tem uma responsabilidade porque ele é o líder da igreja. Sendo então esse anjo o pastor da igreja, não seria natural que Cristo repreendesse esse líder também por conta dos erros que aconteciam na igreja que ele pastoreava? Mas olha só, apesar desses pontos de questionamento, muitos pensam que faz muito sentido que esses anjos fossem os pastores dessa igreja. E aqui, nesse caso, a palavra ângelos seria no sentido de mensageiro. O pastor é o mensageiro de Deus que leva a palavra de Deus à igreja. Essa, então, é a primeira interpretação. A segunda interpretação é a seguinte. Os anjos seriam os mensageiros que levaram as cartas? Olha que interessante. Como o significado da palavra ângelos é mensageiro, então alguns pensam que teríamos aqui os mensageiros que levaram as cartas até as sete igrejas de Apocalipse. Então veja, o apóstolo João escreve as cartas, a mando de Jesus, e ele envia quem que leva essas cartas. Alguns vão dizer, então, que esses mensageiros são justamente esses anjos que são citados ali no texto. No entanto, ficaria difícil explicar por que as cartas são endereçadas ao anjo, ao mensageiro. Isso aqui complica essa interpretação, porque o ideal seria que as cartas sejam endereçadas para o destino final, não é verdade? Então, como que as cartas são endereçadas a mensageiros e não diretamente à igreja e aos seus pastores, já que esse anjo seria, então, um tipo de entregador apenas dessa carta? Então, essa questão acaba enfraquecendo muito essa interpretação, fazendo-a a mais fraca das três interpretações. Eu quero pedir a você, coloque aqui nos comentários, depois que você ouvir as três, qual das interpretações você acha que encaixa mais dentro do contexto. E no final, eu vou dar a minha opinião, qual que eu acho que é mais correta. Coloque aí nos comentários. Terceiro lugar, os anjos seriam seres celestiais que zelam especialmente por cada igreja de Cristo? Vamos analisar, então, essa interpretação. Essa tem sido uma interpretação muito aceita também por muitos. Ela estaria apoiada na ideia de que Deus tem um anjo que zela especialmente por cada uma de suas igrejas na terra e que as representam também diante dele. Então, nesse caso, o anjo teria como responsabilidade trabalhar na vida daquela igreja para a correção desses erros. Então, muitos pensam que encaixa bem no contexto um ser celestial que cuidava de cada igreja. E, de fato, nós temos na Bíblia anjos sendo mencionados cuidando, zelando e direcionando até o povo de Deus, por exemplo, lá no deserto, como você bem lembra, na história do povo de Israel, onde o anjo do Senhor estava com eles. No entanto, queridos, também não encontramos, em toda a Bíblia, menção de anjos que representam igrejas ou homens diante de Deus. E nem que cada igreja tem um anjo da guarda especial para a proteger. E ainda questiona-se aqui a questão da carta ser enviada a um ser celestial. Observe que no texto, a gente já leu, a carta é enviada para o anjo da igreja. Então, como que essa carta seria enviada para um ser celestial? E como essa carta chegaria aos ouvidos da igreja para que ela, então, recebesse os elogios e as repreensões e pudessem corrigir os seus erros? Isso ficaria um tanto quanto estranho. É um ponto negativo. Qual que é a interpretação que você acha mais correta? Olha só, vamos fazer, então, agora aqui a parte final e eu vou dar minha opinião para você. Então, como nós podemos perceber, não existe uma resposta clara que aponte, de uma forma exata, no texto, quem são esses anjos ali das sete igrejas. Cada uma das possibilidades tem alguns pontos fortes, mas também pontos fracos. O fato é que, sejam quem forem, eles tinham a responsabilidade de receber a mensagem de Jesus Cristo e fazê-la conhecida da igreja. Então, isso, a meu ver, parece indicar que a melhor interpretação é a que indica que o anjo era o pastor da igreja e isso parece fazer mais sentido com todo o contexto que nós vimos. Nesse caso, o pastor da igreja era o anjo, no sentido de ser um mensageiro do Senhor, um mensageiro de Deus ali para aquela igreja, para levar a mensagem de Deus para aquela igreja. E, no caso, a mensagem agora era essa carta recebida do apóstolo João, trazida pelo próprio Senhor Jesus em revelação a ele. No entanto, devemos ter em mente que existe um ensino central nesse texto. Observe bem, Jesus Cristo tem a igreja em suas mãos, tanto fisicamente na terra, quanto espiritualmente. Ele zela por ela, cuida dela, a adverte para o bem dela e a quer, santa e fiel. Olha que mensagem linda. E para você que chegou até aqui, assim que pudesse, se você gosta de Apocalipse, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado desse vídeo, mais informações do nosso curso. Está quentinho lá, saiu do forno, e você vai ser muito abençoado com esse estudo. Vou ficando por aqui e deixo mais alguns vídeos aqui para que você possa crescer ainda mais no seu conhecimento do Senhor. Até o próximo estudo. Fica com Jesus. Fica com Jesus.